Olha a situação da rua, certo? Que liga o conjunto Bela Morada ao bairro Canafístula. É a única rua que liga o conjunto Bela Morada ao bairro Canafístula. É a única rua que a gente tem. Pessoas que têm crianças, que vêm para a creche aqui na Canafístula. Isso aqui é uma rua, não é uma estrada de sítio não, que liga um sítio a outro não. Liga um conjunto habitacional ao bairro Canafístula. Que lá é o conjunto Bairro Alphaville, o conjunto Alphaville e o conjunto Bela Morada ao bairro Canafístula. Essa ponte caiu. Já tem mais de 60 dias e ninguém fez nada. Olha a situação aqui. A sorte ainda é o pessoal que está jogando aqui em Túlio. Jogando em Túlio para reparar o serviço. Mas olha aqui. Mal passa uma moto aqui. Crianças que vêm para a creche aqui no bairro Canafístula. Vêm e passam aqui a pé. Outros de bicicleta. Mas olha a situação da ponte. A escada desabar. Desabar o restante aqui da ponte. E a prefeitura, os órgãos públicos não fazem nada. O senhor Luciano Barbosa está deixando muito a desejar. Olha a situação. O senhor Luciano não é obrigado a bater um asfalto não. Mas pelo menos mande para jogar umas caçambas aqui de barro e pissarro e passar uma máquina aqui, uma patrol. A prefeitura tem caçamba e tem máquina para fazer isso. É o nosso imposto. Eu não sou candidato, nem sou vinculado a nenhum partido, nem a nenhum candidato não. Mas isso aqui é uma vergonha para o povo. A gente não só quer um prefeito de praça não. A gente quer um prefeito que atenda a população. Jumbo Grosso O Jornalismo Coragem